Olá Alex Lopes, eu sou fã viu? O universo achar o desafio hoje é a gente jogar moeda e a pessoa pegar Tudo bem, topo? Topa? Topo? Não sou enganação, sou pura fechação, tá? Andrés Tarquiza Rebaixa, rebaixa Eu adoro Ai, o Tumbinho Que demais Ai, que delícia E olha, eu sou Andrés Tarquiza A felina do povão, tá? Ai, como eu sou um felina Esse minuto da fama Foi demais, inesquecível Que demais